Amigos e amigas, irmãos e irmãs, hoje é terça-feira, dia 14 de dezembro de 2021. Vamos almoçar. Vou comer na panela hoje. Tem prato não. Olha aqui, vou comer na panela. E a comida, comida fria. Olha aqui. Polenta com feijão. Não esquentei não, estou comendo comida fria mesmo. Ah, deu sua luz. Vou pegar meu refresco de guaraná. Acho que é falta de líquido no corpo. Por isso que deu sua luz. Vamos lá, olha. Refresco de guaraná. Esse refresco eu ganhei do... Meu inquilino é lia, senhor. Peraí. Refresco de guaraná. Bom, agora acho que eu não vou solucionar mais. Acabou o solucion, viu? Acho que o solucion é porque eu estava com um organismo muito seco. Eu não tomei água hoje. Nesta terça-feira. 14 de dezembro de 2021. Olha esse vídeo. Para você do blog de repórter. Paulo Maciel. Blogspot.com Facebook.com Barra Paulo Maciel da Rádio. Canal no YouTube. Paulo Roberto Maciel. Instagram. Paulo Roberto Maciel. O sal sem barra. Isso aqui é o resto de ontem. Uma sobra. Melhor falar sobra do que resto, né? Mas é tudo a mesma coisa. Olha. Olha. Uma polentinha feita com uma sobra de feijão inteiro. Uhum. O importante é que eu não uso óleo nem gordura alguma. Tudo feito na água. Agora vamos comer. Pão de forma e queijo mussarela. Olha que queijo bonito. Olha. Vamos ver esse queijo, pô. 24 reais do quilo. 23 de alguma coisa. No supermercado Lava Yoram, eles estão chuvando. O preço do queijo está caindo. Graças a Deus. O preço ao consumidor está baixando. Tenta. 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 um alimento bem frugal, pão de forma, queijo Agora eu vou comer minhas frutas cristalizadas também Aliás, eu já comecei a comer ontem, já tem um restinho, frutas cristalizadas Você gosta de frutas cristalizadas? Bem-vindo E já está, eu comprei Essas frutas cristalizadas No Mineirão Atacado Avenida Carlos Lindenberg em Vila Velha, estive lá Novembro, estive lá E tem manga Manga Espada É melhor É melhor Olha aí a manga espada Pão de forma, queijo mussarela Uma motoqueira passando E muita motoqueira Motociclista, né Muita motociclista hoje em Colatina Muita mulher pilotando motos Conduzindo Muita motociclista Larga Tchau Muita motociclista Velha Muita motociclista Mas a gente vai trocar Pouqueiro Nosso Amém. Normalmente, eu não tomo nenhum líquido no almoço. Mas como eu estava a solução, eu acho que o organismo estava muito seco, eu tive que providenciar o líquido. Normalmente, eu tomo depois o líquido. Mas meu corpo estava muito seco. Saí cedo de casa, fui caminhar. Caminhei pelo bairro Moça e Brotas, Café do Socorro, Marismênio, Alto Vila Nova, Centro. E eu não tomei água, então, por isso que eu tomei esse Guaraná. É refresco de Guaraná. Shalom, a paz de Cristo. Bom almoço para vocês. Bom almoço.